Olha que bacana, vocês sabem que sempre quando tem alguma novidade nesse mercado, né, de estética, de protocolos novos, o Você Bonita sai na frente e a gente mostra sempre as novidades em primeira mão. E tem algo que chama realmente atenção, porque a gente sabe que as pessoas, principalmente mulheres, que tem queixas de papada, acabam tendo aí uma baixa da autoestima, acabam se sentindo muitas vezes naquela situação de, ai, mas eu já perdi peso e a minha papada continua. Então hoje a gente vai apresentar pra vocês um protocolo novo pra redução de papada, só que sem cortes. Quem vem? Biomédica Iris Farias, bem-vinda mais uma vez, tudo bom? Olá, Carol, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso e com a gente a Ana Carolina, bem-vinda, Ana. E o mais legal, e eu fiz essa introdução falando da papada, que é justamente isso, né, vocês que estão do outro lado e atendem essas queixas, tem exatamente essa noção, né? Verdade, Carol. E quando a gente fala de papada, as pessoas acham que está diretamente ligado com ganho de peso. É isso. Só que tem muitas pessoas magrinhas que também tem ou acúmulo de gordura nessa região ou excesso de pele. E aí vamos apresentar, que é um protocolo muito legal, tem um passo a passo, e a gente vai mostrar tudinho ao vivo pra vocês. Mandem perguntinhas. Perfeito, Carol. Então, lá nos bastidores, eu já fiz todo o preparo da pele da nossa modelo Ana. A gente fez a utilização de um sabonete a base de ácido glicólico pra já fazer uma esfoliação, deixar essa pelinha mais fina. Fizemos a utilização de um esfoliante, que ele tem como base um aspecto de gomagem, que vai eliminar células mortas também, já vai deixar o tecido mais refinado. E a gente vai seguir com a aplicação, antes mesmo de utilizar o equipamento, de um produto que a gente vai aplicar na pele dela inteira. Esse produto, ele tem um efeito de melhorar ali, ruguinhas e linhas finas, e também trazer um efeito lifting pra pele. Mas a gente também vai fazer o foco na região da papada, só que como a gente não deve esquecer das outras áreas, o protocolo, ele atende face, pescoço e colo. Agora a gente vai fazer uma aplicação direcionada aqui nessa região. O interessante é que a matéria-prima imposta na tecnologia desses produtos, tem como base células-tronco, vegetais e também peptídeos antigravidades. Ah, que legal! Pra que ao mesmo tempo, Carol, que a gente venha tratar a papada propriamente dita, a gente consiga fazer aquela retração de pele. Entendi. Porque se a gente só trata a gordura em si, aquele tecido, ele fica frouxo, fica sobrando conteúdo aqui nessa região e fica flácido, né? Então, o protocolo que a gente tá apresentando é um protocolo de cabine, certo? Feito com profissional. Mas que deve ter o seu cuidado em casa também, que você deve contar daqui a pouquinho, né? Com certeza. Pra gente manter aí. Esse produto, ele não é removido da pele. Repare que ele tem uma compatibilidade que rapidamente é permeado. Depois, a gente vai seguir com a aplicação de outro que vai nos ajudar no direcionamento, na redução daquela papada que, de fato, é proveniente pela gordurinha localizada. Tá. Aqui a gente tem alguns ativos de perfil lipolítico, como é o caso do B-Shape. Ele vai ter esse perfil de atuar na diminuição das células de gordura nessa área. Por esse motivo, a gente vai trabalhar do contorno pra baixo, tá certo? É importante que a gente faça alguns movimentos como esse aqui, pra que a gente venha fazer uma ativação local e a permeabilidade do ativo aconteça com uma determinada constância. E isso, a gente tá falando de uma questão de volume de papada independente, né? O protocolo vai ser o mesmo, independente se ela tem mais ou menos papada. Exatamente. Porque a tecnologia imposta aqui, a gente vai tratar a gordura que está em excesso. Então, se a gente tem um grande acúmulo aqui nessa região, como é o caso, ó, da nossa modelo, vou mostrar pra vocês, ó, tem uma gordurinha localizada, ele vai trabalhar. É comum ficar um pouquinho vermelhinho assim por conta da ativação manual que a gente faz, por conta dos ativos também que vão ativar essa microcirculação e tendo aquele excedente de pele também, a gente já vai realizar o processo de tracionamento. Entendi. Com o auxílio, Carol, de um equipamento muito bacana que a gente vai utilizar agora também. Olha que legal. Deixa eu mostrar aqui, aproveitar, ó. Vou mostrar aqui pro Tim, que ele tá pertinho, antes da gente colocar nela. O que que é isso, Iris, ó? Vou mostrar agora. Muito legal. A gente adora a tecnologia, né? Sim, sim. Pensando que ele é um protocolo direcionado também pra essa região de contorno e papada, o equipamento já tem, ó, exatamente a anatomia que vai encaixar nessa região submentoniana. A gente vai prender aqui com essa faixa, na parte superior aqui do crânio da nossa paciente. Está devidamente encaixado e a gente vai fazer as programações dele com esse controle remoto aqui. Então, eu vou ligar, ele já vai começar a emitir feixes de LED na parte interna do equipamento, já vou retirar pra mostrar pra vocês. E aperto esse outro botão aqui, mais uma vez, a gente vai começar um estímulo vibracional. O que é bacana, durante todo o tempo de permanência, que é de 10 a 15 minutos, esse equipamento, ele vai auxiliar no processo de liberação da tonicidade dessa musculatura por conta do efeito vibracional. Porque musculatura também tá relacionada à papada, Carol. Quando a gente tem aquela... E tá vibrando, então? Tá vibrando. Ah, tô sentindo. E tá emitindo feixes de LED. E ele esquenta? Ele tem um aquecimento indireto por conta do infravermelho que acompanha a luz de LED. Ah, entendi. E é interessante que a coloração vermelha do LED, a gente também tem ativação de fibroblasto, que é a célula que produz colágeno. Então, a gente trata a gordura por conta do ativo de perfil lipolítico e estimula o colágeno da pele pra que não fique aquele excesso, como a gente comentou, por conta do benefício do LED vermelho. Entendi. Ela vai ficar com ele, então, 15 minutos. 15 minutinhos. E a gente sabe que é um protocolo, é um tratamento, como são as sessões e o tempo de pausa. Perfeito. Nós preconizamos uma aplicabilidade desse protocolo semanal. Então, toda semana, essa paciente vai voltar em cabine e a gente indica uma média de 4 sessões apenas. É, e o resultado é muito, assim, bem nítido. Bem expressivo. Principalmente na primeira aplicação, quando a gente fala de retração de pele. Como a gente tem essa matéria-prima chamada peptídeos antigravidade, é como se a gente fizesse esse tracionamento do tecido de maneira imediata. Tá. Não é o caso da Ana, porque o dela tá mais relacionado ao acúmulo de gordura nessa região, mas se fosse uma paciente mais senil, idosinha, com várias ruguinhas aqui no pescoço, o efeito seria nítido nessa primeira aplicação. Melhora de contorno também. Hum, contorno todo. Todinho. Tem outra indicação esse tipo de aparelho, não sendo só papada? Perfeito. Esse tipo de aparelho também pode ser combinado pra que a gente venha a melhorar aquelas práticas de protocolo de harmonização, onde a gente quer que a gente tenha aquele contorno de mandíbula bem definido. E aí a gente só faz o direcionamento com outros ativos, que venham firmar mais e afins. Entendi. Então ele pode ser utilizado também pra esses outros protocolos. Mas é de uso profissional. Profissional, apenas em cabine. Esse não é... É, tem... É legal a gente... Então, quem se interessar precisa procurar uma profissional pra fazer o atendimento dentro da clínica. Vou mostrar aqui pra vocês a dinâmica dele, como funciona a liberação dos LEDs. Não é um LED estático, tá? Ele vai fazendo toda essa programação, onde ele vai passando exatamente nessa região de ovalo, né? Que é mais conhecido como contorno. Fazendo a melhora de tudo isso. Então ele vai passando nessa dinâmica e ao mesmo tempo faz o estímulo vibracional. É bem interessante. Ele tem um timer de desligamento automático de 10 minutos, onde a profissional não precisa ficar contando. Deu 10 minutos, ele vai desligar sozinho. Dá até pra relaxar, né? Já dá até a dor de vida, né? É, é uma delícia. Deixa eu colocar a perguntinha do público que escreveu pra gente, olha lá. Vamos lá. Obrigada. Beijo. Eu não tenho a gordura na papada, mas tenho o excedente de pele. Isso também reduz? Com certeza. Principalmente por conta dessa matéria-prima, né, Carol? O que a gente comentou e todos os passos subsequentes que a gente vai auxiliando também. Depois do equipamento, a gente ainda vai aplicar... Ah, tem outro passo. Tem outro passo. Tá. Esse outro passo aqui... Antes de falar de casa, né? Que ele é um produto que, de fato, vai fazer o lifting da região. Podemos concentrar ele apenas na região da papada, mas também a gente pode estender a aplicabilidade dele pra pele. Ele tem uma textura muito similar a um primer. E vale ressaltar que tem uma matéria-prima aqui chamada DMAI. DMAI é um ativo que a gente adora utilizar pra auxiliar numa maneira indireta o fortalecimento do tônus muscular. Porque por mais que seja um produto aplicado topicamente na pele, o mecanismo de ação dele é ajudar nesse processo de melhora de tônus, pra que essa musculatura não fique tão flácida, que a gente vai perdendo essa estrutura com o passar dos anos e com o envelhecimento. E aí a gente pode fazer essa aplicação em todo o rosto. Tem contraindicação? Contraindicação, pacientes que sejam descompensados, diabetes descompensados, problemas de pressão, nunca pode. Gestantes e lactantes também não, mas fora isso, todo mundo. Porque tem o aparelho, né? Tem conta do aparelho. E também acho que os ativos, né, eles acabam indo pra corrente sanguínea. Tem mais perguntinha? Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Raquel. Um beijo. Essa técnica pode ser usada nos braços? Olha, a gente pode tentar adaptar o equipamento pra aplicar. A matéria-prima vai ter esse efeito de redução e de firmeza. Não foi um tratamento diretamente direcionado, mas pelos componentes a gente consegue sentir bons resultados. Nunca pensei nisso. Porque a questão até da papada que a gente tava falando no início, por mais que a pessoa às vezes esteja no peso ideal e que perca gordura do corpo todo, é o tipo da gordura localizada como em outros lugares. Ou quem tem o flanco, né? Perfeito, Carol. E que acaba sendo até genético, hereditário, né? Enfim, das pessoas. Então, é engraçado até a gente falar do negócio que às vezes as pessoas sentem, não, mas eu já fiz a dieta, eu já perdi o peso. E realmente, quando é localizado, precisa de um protocolo específico. Exatamente. Agora, a massagem vai ajudar? A massagem faz toda a diferença, Carol. Às vezes a gente tem aquela prática de querer só colocar o equipamento e deixar ele trabalhar pra gente, só que o trabalho manual, ele deve ser indispensável. Por isso que a profissional da área, ela vai aprender técnicas de manobra de massagem específicas pra que a gente consiga trabalhar exatamente aqui nessa região. O direcionamento onde a gente faz o push dessa pele, porque se a gente fizer uma massagem com direcionamento pra baixo, a gente tende, ó, a acumular mais. Então, todos esses movimentos devem ser respeitados e aplicados em cabine também. A massagem tem uma média de 10 minutinhos. E a massagem é boa demais. Nada de substituir uma massagem, gente. A mão, né? O toque, a energia, eu também acho. Agora, saímos da sessão que temos que priorizar em casa. Ótimo. Quando a gente fala de gordura, eu costumo brincar falando que é fácil ganhar, mas é difícil perder. E pra que a gente tenha essa constância, como ela vai toda semana na clínica, os sete dias que ela não acompanha, ela vai usar um produto específico em casa. Nós temos dois. Um que ela vai utilizar do contorno pra cima, que vai trabalhar na flacidez, nas rugas e linhas e melhora de textura. E outro produto que ela vai trabalhar do contorno pra baixo. Fazendo esse movimento, a gente ensina uma técnica de massagem pra ela fazer em casa, com uma mão só de deslizamento ascendente, trabalhando da região submentoniana, aqui embaixo do queixinho, pra baixo. Uso diário, de manhã e à noite, após a pele lavada. E, obviamente, o filtro solar que eu acabei de passar aqui na nossa modelo. Tem que ter o comprometimento do cuidado em casa, se não perde tudo que fez ali no protocolo, certo? É verdade. E, Carol, você sabe que tem um termo sendo muito utilizado lá fora, principalmente nos últimos congressos de estética, que é chamada de efeito tecnec, que é o pescoço tecnológico. Onde as pessoas, muitas vezes, ficam com aquela má prática postural, mexendo no celular assim. Ah, verdade. Isso também favorece o agravamento dessa papada. Porque você tá fazendo um tratamento, você fica tanto tempo nessa região, forma linhas no pescoço, a gordura se localiza mais. Então, essa terapêutica, ela vem pra combater justamente esse efeito tecnec. Não, e até da flacidez. Uhum. De deixar... é um músculo, né? Fica assim, ó. Fica flácido. É músculo com pele. O músculo perde tonicidade, porque fica naquele estado mais relaxado. Acumula gordura, excesso de pele e a gente agrava tudo aqui nessa região. Olha isso. Então, todo mundo, ó. O famoso cabeça aqui. O famoso cabeça aqui. Na hora de mexer no celular. Tem mais perguntinha, Klaussa? Ah, a partir de que idade? A partir de que idade? Olha, a gente sabe que até pessoas mais jovens, mas por se tratar de um tratamento estético, a partir dos 18 anos. É, incomodou. Incomodou. Já pode procurar um profissional pra ele começar a tratar. Que a gente sabe, né? Que desde as mais novinhas até as pessoas de maior idade, obviamente, que a mais nova, não vai ter incidência de flacidez, mas vai ter o acúmulo de gordura. Estão perguntando se quem já fez a cirurgia de papado, então, dessa retirada, pode fazer. Com certeza. Principalmente porque quem faz a cirurgia, às vezes faz o aspirativo e trata só a gordura. Aí vê que tem um volume aqui e acha que é gordura. Mas como ela já foi aspirada, às vezes é pele que tá fazendo o volume. Entendi. Então a gente utiliza o tratamento pra fazer essa atração. Perfeito. Homens também podem? Eles estão perguntando. Olha, os homens, você sabe que são muito laidosos agora, viu, Carol? Que bom. Não é verdade? Homens e mulheres, todo mundo que tiver essa disfunção, com certeza pode aplicar. E todos os tipos de pele. Todos os tipos de pele também. Nesse sentido, não tem contraindicação. Não tem contraindicação. A formulação dos ativos é justamente essa. Focada pra reversão do envelhecimento, não tem o direcionamento pra poder manchar a pele. Então, todo mundo pode aplicar. Nós temos... Um minutinho, deixa eu... O pessoal veio me ver aqui hoje, estão saindo. Obrigada pelo carinho, viu? Depois vocês me falam de onde vocês são. Obrigada, vieram conhecer, né? Desculpa não poder dar atenção, tá? Que ainda tô no ar, mas se vocês quiserem esperar, a gente conversa. Olha lá, Elis, olha que turma bacana. Eu adoro quando vem me ver, eu falo tanto que eu queria ter uma plateia lá, né? Quando as pessoas vêm, a gente agradece. Obrigada, viu, gente? Aí é o que termina legal. Depois a gente conversa. Obrigada pelo carinho. Vou agradecer agora a Iris, que sempre que vem... Eu que agradeço, Carol. Também arrasa. E a gente achou interessante mostrar que então é uma técnica, é um protocolo pra reduzir sem corte, sem cirurgia, né? Sem pós-operatório. Que muitas vezes a gente sabe que pra algumas pessoas, claro, podem ter a indicação, mas que nem sempre, enfim, essa dinâmica de topar fazer uma cirurgia vai fazer parte da vida de todo mundo, não é isso? Então eu acho que a estética vem, né, pra nos ajudar nesse sentido. Vai lá no Instagram dela, quem quiser saber mais, né, perguntar lá, ela responde todinho no arroba doutora, abreviado Iris Farias, arroba doutora, abreviado Iris Farias. Vocês encontram todo o trabalho. Obrigada, Ana, mais uma vez. Obrigada, Carol. Obrigada a todos. Até mais. Meninos, deixo vocês ao vivo amanhã, meio de meia, obrigada pelo carinho e obrigada pelo carinho no YouTube também, estamos simultâneos agora, todos os dias na TV, no YouTube, no canal, no aplicativo, no site, tudo, pra ser bonita todo dia, meio dia e meia, até amanhã. Obrigada, gente, beijo, beijo, obrigada, meninas. Obrigada, gente.